A Expo Genética começa no dia 30 de outubro e vai até 10 de novembro com atrações como Bruno Imarroni, Leonardo, Rodeio e muito mais. E para falar um pouquinho desse evento, estamos recebendo o Paulo Matos, presidente da Nelore MS, e o Adriano Moraes, tricampeão de montaria em touros pela PBR. Sejam bem-vindos. Obrigado, querida. Primeiro, Adriano, o que é a PBR? A PBR é uma, em português, em inglês, Professional Airlines, competidores profissionais de montarias em touros. É uma associação fundada no ano de 1992 que se desvencilou do rodeio convencional, que tem todas as outras modalidades, e criou um esporte sozinho de montarias em touros. E a gente já tem aí 33 anos de história e com operações, temos operações em cinco países. A sede nos Estados Unidos, Brasil, Nova Zelândia, Austrália e Canadá. Nós temos, e México, na verdade, seis países. Nós temos operações nesses países e são os melhores competidores de todos os países, contando ponto, esse evento de Campo Grande, conta ponto para o circuito mundial, nacional, e também o mundial que acontece, o individual, em Fort Worth, Texas, e a final do challenge acontece nas vegas dos Estados Unidos. Eu ouvi dizer que a PBR é equivalente à FIFA, é verdade? É, a PBR é a maior associação dos montares, é a única mundial, né? É a única que regulamenta montares em touros no planeta. Então, hoje, Campo Grande faz parte do circuito mundial, por causa dessa nossa parceria da Expogenética junto com o evento da PBR. Você citou aí seis países, pretendem expandir? É, já tem alguns passos sendo dados da PBR Brasil fazer expansão para a Europa. A gente já teve a liberação da PBR Mundial, que pertence ao grupo Endeavor, que é também do Silver Lake. Aí a gente já teve a atualização e os próximos passos da PBR Brasil é expandir para a Europa. Paulo, como que surgiu essa parceria da Nelore com a PBR? Bom, a Nelore está promovendo um evento chamado Expogenética, que é uma feira que consagra a criação de gado Nelore do Mato Grosso do Sul. Nós estamos, dos dez melhores criadores da raça Nelore e exportadores de genética do Brasil, sete, são aqui do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos uma genética aprovada, de extrema qualidade, e estamos promovendo esse evento, que tem a finalidade de mostrar essa genética para o produtor rural, mostrar essa genética para o Mato Grosso do Sul, mostrar essa genética para o Brasil, com o intuito de comercialização e negócios. E também a parte técnica de palestras, cursos, treinamentos, capacitação. E aí surgiu, eu sempre fui apaixonado por rodeio, e quando, nesse espaço de organizar a Expogenética, eu fiz um contato com o Adriano Moraes, com a Flávia, falei, vamos fazer uma etapa do Mundial aqui em Campo Grande. Eles se prontificaram e nós colocamos dentro do calendário da Expogenética o CG Rodeio Music com a PBR, que é esse espaço, essa festa, esse evento de nível mundial, que nós vamos ter aqui no dia 31, agora de outubro, 1 e 2 de novembro, com a PBR, que é o maior evento de montar em touros do planeta, e junto, alguns shows regional, com o Jade Jax, na quinta-feira, dia 31, depois Geraiuai, no dia 1º, e Felipe Rodrigo, no dia 2, somando com o evento da PBR. Você falou aí que Mato Grosso do Sul contém uma grande parte do rebanho da raça Nelore. Esse foi o motivo para esse evento acontecer aqui? Não, com certeza. O evento principal que é a Expogenética é mostrar e disponibilizar essa genética de ponta que o Mato Grosso do Sul tem na genética melhoradora. O que é essa genética melhoradora? São toros, são semes, são matrizes, embriões que vão para as propriedades e fazer esse gado melhorador. Hoje, nós temos um rebanho aqui no Mato Grosso do Sul, nós somos responsáveis, nós somos o quinto maior exportador de carne no Brasil, mas o nível de qualidade da nossa carne hoje é uma carne totalmente diferenciada com avanços importantes. Essa genética melhoradora propiciou que, cara, que nós pudéssemos ter um gado altamente precoce, com a média de abate de 18 a 24 meses, com uma carne macia e com um nível de marmoreio alto, né? E com uma extrema sanidade e também uma coisa importante que a gente precisa mostrar para o mundo, que é a questão do meio ambiente, né? Que é a nossa carne, uma carne que realmente tem toda uma sustentabilidade, porque o nosso produtor respeita o ambiente de todas as maneiras e, por isso, nós queremos também dar esse reconhecimento para o nosso criador de uma carne de qualidade, mas uma carne ambientalmente também que respeita o ambiente, uma carne carbono zero. E por que o Mato Grosso do Sul abriga essa grande parte da raça? Não, por conta de que as características do nosso estado em termos de produção, né? E a raça Nelore, ela não é só a maior no Brasil. Todo rebanho brasileiro, mais de 90% é composto da raça Nelore. E nós temos aqui os melhores criadores. Nós estamos na ponta em termos de nível de genética. Nós estamos em quinto no volume de carne produzida para exportação, né? Mas nós, a qualidade da genética melhoradora do Mato Grosso do Sul, ela influencia todos os rebanhos do Brasil. Porque grande parte, em sua maioria, de genética melhoradora que você encontra nas fazendas e propriedades de todo o Brasil, sai daqui do Mato Grosso do Sul. E como que a expo genética vai movimentar o mercado? Olha, nós vamos movimentar o mercado lá através de leilões. Nós vamos ter lá 11 leilões de gado da raça Nelore. Vamos ter o primeiro leilão da PBA de touros de esporte, que é um fato inédito, não só para a PBA, mas para o Mato Grosso do Sul. E também vamos ter os pavilhões lá em exposição, com shopping ao vivo. Então, é uma grande oportunidade dos pecuaristas do Mato Grosso do Sul irem até o Parque Laucídio Coelho, do dia 30 ao dia 10 de novembro, conhecer a melhor genética da raça Nelore e poder ali adquirir seu touro, adquirir uma matriz, adquirir sêmen, para poder melhorar o seu rebanho, que é a que vai fazer a carne que vai para a exportação, que vai para a prateleira do supermercado e para o açougue. Adriano, Paulo falou que vocês vão leiluar também touros. Como que isso vai funcionar? Sim, vai ser o primeiro evento que a PBA faz com os criadores, com os tropeiros que a gente fala. Aqui no Brasil, juntamos essa venda de touros, que tem dupla aptidão, os touros que ainda servem para pulo, touros que ainda estão pulando, inclusive o touro, o melhor touro do Brasil hoje, o touro número um, que foi o campeão nacional pela PBA Brasil, o touro mandrake, ele vai ser leiloado aqui. Então é um touro que tem toda a carreira pela frente, ele tem 4, 5 anos de idade, muito jovem ainda, e tem alguns touros, como ele mesmo, que já é oriundo de genética de pulo. Como aqui é a genética, a expogenética, falando da genética, o pulo, o touro, ele passa essa característica de pulo geneticamente. Ele nada, nada consegue influenciar o touro a pular. Não tem artifício algum, aquelas lendas que apertam isso, que fazem aquilo. Infelizmente, até vão falar desse jeito, não existe. Por quê? Porque um touro que custa 5, 6 mil no abate, ele está sendo leiloado hoje de 500 a 1 milhão de reais um touro de pulo. Por quê? Porque é muito raro. Os belezas aqui melhoraram tanto a parte genética do gado de corte, e como ele falou, 90% do nosso rebanho é nelore, e 90%, 100% do nosso gado de pulo. Ele tem um sangue também anelorado, ele é bem puxado para o nelore, mas o nelore hoje ele perdeu toda aquela característica agressiva de sobrevivência dele. Ele sobrevive no campo, sabe? Mas ele não precisa mais vencer o obstáculo, ele não precisa mais fugir dos predadores, apesar que, graças a Deus, aqui é um problema que a gente gosta de falar, que é um bom problema. Nós temos ainda muitos predadores, onça parda, onça pintada, que predam os animais, mas eles perderam essa característica selvagem. Então, consequentemente, eles não pulam mais. E hoje a gente só consegue fazer touro de pulo através de cruzamento específico para isso. Então, deu a oportunidade perfeita de levar essa genética touro de pulo dentro da expo genética para os criadores que já têm touro de pulo ou que querem começar, e também ter a oportunidade para os criadores. Por exemplo, o Paulo hoje quer ter um touro de pulo. Ele investe em um touro, não precisa ter propriedade, não precisa ter caminhão para levar nada, e o touro fica num bull house, que a gente chama, num alojamento para os touros. Claro, tem os custos, o treinamento, e que vai levar os animais para os grandes eventos. Então, hoje a gente está abrindo junto com a expo genética essa oportunidade também para novos investidores dentro da indústria dos touros de pulo. Paulo, qual que vai ser a faixa de preço no leilão? Você pode revelar para a gente? Não dá para saber, mas ele aceitou no leilão, já tem touro aí, que deve ser leiloado iniciando com um milhão de reais. A gente espera que pelo menos um touro vá vender aí na casa de um milhão de reais, porque a gente teve, o ano passado, em três pregões, três leilões de touro de pulo, três animais foram negociados, um por um milhão cento e setenta, outro por um milhão cento e oitenta, e o outro um milhão duzentos e alguma coisa. Então, assim, só no ano passado foram negociados três tours na casa de um milhão. E, com certeza, a nossa expectativa é que o Mandrax, se ele não chegar no milhão, ele vai chegar bem próximo. É, Adriano, uma das grandes atrações, como a gente já falou aqui, vai ser a volta do rodeio aqui para Campo Grande, né? Por que esse retorno logo aqui na capital? Porque a gente já fez uma versão aqui há muito tempo atrás, acho que 12, 13 anos atrás, e depois não apareceu oportunidade propícia para fazer, porque a PBR, como ela é um evento elite, né? É o melhor do mundo, haja vista os competidores que vão estar aqui, quatro competidores que acabaram de chegar dos Estados Unidos, eles pertencem aos times, né? Que foi a final agora em Las Vegas, dois do New York, um do Arizona, eu tenho aqui, eu tenho a lista aqui, dessa molecada, Oklahoma Wildcats, Arizona Ridge Brothers, e dois do New York Mavericks, essa molecada vai estar aqui. Então, a gente tinha que fazer um evento de proporção internacional, fazer um evento muito grande, muito bom de qualidade, e surgiu essa oportunidade agora. Agora, da maneira que a gente realmente queria voltar para Campo Grande. Não era voltar de qualquer jeito, né? Era fazer agora, até aquele evento ficou para trás, ficou para trás. Hoje é um novo, é um evento novo, a gente até considera o nosso primeiro evento, nosso primeiro evento PBR. Uma nova etapa. Uma nova etapa. Virou a página, uma nova etapa, e assim, quem nunca assistiu um evento da PBR, você está convidado a vir, participar da exposição, claro que é maravilhosa, mas também da parte de montareza em touros, o melhor do touros, os melhores touros, enfim, boiada, tem touros aqui do Mato Grosso do Sul, touros de São Paulo, tem assim, Paulo Emílio, Tercio Miranda, enfim, os melhores da indústria estarão aqui, vai ser um evento de altíssima quantidade, peões que moram nos Estados Unidos, alguns acabaram de chegar daqui 15 dias, eles já voltam para lá de novo, que a primeira etapa do Mundial começa, se não me engano, dia 25, então já estão indo embora, só vieram aqui, vão participar desse evento, e voltam para lá, então é um evento de altíssima quantidade, por isso, esse retorno, primeiro evento, junto com a Espôr Genética, e com certeza vai ser o primeiro de uma série de eventos, e tem uns congestos, né Paulo, da gente não fazer só esse evento, fazer outros eventos também da PBIAR, aqui no Mato Grosso do Sul, porque é uma, o estado do Mato Grosso do Sul hoje, é o estado que mais revela atletas de ponta, o primeiro ao quinto do nosso ranking, os três primeiros são aqui do estado do Mato Grosso do Sul, o super campeão José Vitor Neme, ele é aqui do Mato Grosso do Sul, nascido, Ribos Rio Parque, tem fazenda lá, mas é nascido aqui em Campo Grande, então assim, os melhores competidores hoje do mundo, a maioria sai do estado do Mato Grosso do Sul, e a gente quer fomentar cada vez mais, esse lado também do esporte. Esses sul-mato-grossenses vão participar dessa vez? Vão, nós teremos oito sul-mato-grossenses, que vão participar aqui, desse evento aqui em Campo Grande, claro, como eu falei, eles são os melhores do mundo, e eles não poderiam deixar de estar aqui. Tem competidores que voltaram aos Estados Unidos simplesmente, só para esse evento, como eu acabei de falar, vão montar nesse evento, os do Sul-Mato Grosso, e vão embora para lá. Por exemplo, Leonardo de Castro, Lédia de Castilândia, vai estar aqui, também, gente, eu esqueço, eu sou ruim de cabeça, por isso que eu, que eu, que eu anotei. Trouxe a lixinha. É, por isso que eu anotei. Tem o Riquelme também, tem o Gustavo Luiz da Silva, o Gerson Arantes dos Santos, Paranaíba Inocência, três lagoas, a parecida do Taboada. Então, assim, do top, do nosso, nós temos 25 competidores, o top, ó, o primeiro, o primeiro é de Castilândia, ele não vem, por quê? Teve um evento ontem, tá, ontem, lá em, na Dakota do Sul, na Dakota do Sul, e ele tá lá no evento, então por isso ele não pôde participar, mas ele é o que tá em primeiro no ranking nacional, porque já tivemos, essa é a oitava etapa da temporada de 2025 já, a gente já começa a contar depois de Barretos, acaba em Barretos, a gente já começa a contar, oitava etapa, e o Kleber Henrique Marques, ele está na primeira colocação, infelizmente não deu tempo dele vir, porque ele acabou um evento ontem, aí ele ia ter que chegar aqui, já voltar pra trás, então ficou melhor ali, ele não vir, mas assim, os menores, os menores do mundo estão aqui, e a maioria dos menores do planeta, são do Sul, do Mato Grosso do Sul. E Paulo, qual que é o benefício do rodeio aqui pra capital, para o Estado? Vai colocar de volta o Mato Grosso do Sul no calendário? Olha, o benefício é justamente esse, um evento desse porte, que influencia e tem espaço em seis países, e vai ser transmitido, ao vivo pelo canal, do TV Rodeio, e também no YouTube da PMR, as pessoas vão estar assistindo o mundo inteiro. No mundo inteiro, isso mostra um pouco da nossa cultura, coloca o nosso Estado em evidência, não só no Brasil, mas em países importantes do globo, e isso soma demais com o que a gente está produzindo. E o agronegócio é a nossa cultura, e a nossa cultura precisa de momentos como esse, para a população poder fazer negócios na feira, mas poder também se divertir, poder participar, poder conhecer um evento desse porte, e ali assistir shows, e quero chamar a atenção aqui da população. Nós temos o espaço, a venda, que são os camarotes, camarotes open bar, open food, camarotes pista, VIP, mas também uma coisa importante, para a população que quer participar desse evento, vai ter acesso gratuito para entrar no parque, não vai pagar ingresso. Até o rodeio? Até o rodeio, os shows, lógico, um número limitado de pessoas, porque a gente tem um controle, mas eu quero aproveitar, quem quiser ser o camarote open bar, open food, nós vamos ter um camarote ali, maravilhoso, servindo o que tem de melhor. E também quem quiser ir lá, participar, assistir, porque não quer gastar, vai também estar democratizado esse espaço, para que toda a população de Campo Grande, e do Mato Grosso do Sul, possa ter a oportunidade de conhecer, um evento desse porte, do nível, que é uma PBR, eu fiz questão de dar essa oportunidade para a população, entrar gratuitamente lá, e poder conhecer esse evento. E nós, da PBR, quando o Paulo falou aqui, seria acesso livre para a população, a gente ficou muito feliz, porque a gente quer, assim, que a população, que tem, assim, vamos falar que tem, não tem condições de ir para o camarote, tenham também a possibilidade de ir lá e festar junto com a gente. Está pertinho. Gente, vocês vão ver como é que ficou montado, maravilhoso. As pessoas vão poder chegar no lado da arena, coisa que isso não acontece em quase rodeio nenhum mais no Brasil. As pessoas vão chegar ali de graça, e vai poder ver essas grandes estrelas, vão poder ver os melhores estrelas, vão poder estar em contato com todos nós da PBR. Então, a gente ficou muito feliz com essa parceria, do Paulo, da comissão dele, que falou, vai ser acesso livre para o povo, a gente quer que o povo venha, o povo venha, participa, fique junto com a gente, e a gente vai estar mais perto ainda do povo. Então, a PBR está muito feliz de vir aqui em Campo Grande, fazer esse evento e também dar essa oportunidade, para que as pessoas possam chegar mais perto da gente, ter esse contato, sentir o calor, o calor humano aí dos competidores. Porque a gente é do povo, a gente saiu das fazendas, então, para a gente é muito gostoso estar perto da nossa turma de novo. Paulo, você pode dizer para a gente as datas dos shows? Então, os shows tem, no dia 31, o rodeio começa às 19 horas, os shows começam às 22. Um emendando na outra, no mesmo local, na arena, que é um lugar que vai ficar bonito. E não tem atraso, gente. Se você chegar, meia hora mais tarde, você já vai ter perdido a abertura da primeira, e metade das rondarias. Então, aqui é tudo em cima do horário. Não fica atento com isso. Então, dia 31, quinta-feira, 19 horas, inicia o rodeio, às 22 horas, já de jados. Prata da Casa, um grande evento. No dia 1º, as montarias começam também às 19 horas, 10 horas, 22 horas, o giraiuai, que é esse DJ que está bombando aí, lá em Barretos, foi uma festa, e é uma novidade aqui no Mato Grosso do Sul. E também na sexta-feira, no sábado, dia 2, o rodeio às 19 horas, que aí já vai ser a final, e o show de Felipe Rodrigo, que é uma dupla nacional, que é uma dupla, talvez aí, para o próximo ano, deve ser uma dupla de maior sucesso, já do mundo sertanejo. Você já fez contrato com eles no ano que vem? Já estou segurando, porque nós vamos dar, eles vão crescer aí. tem que fazer, porque o cachê vai ser o dobrado. Vai bombar, inclusive, depois de Campo Grande, são muito bons, e gravar um CD novo agora, com todos os artistas famosos aí, então vai ser um espaço bacana. E depois, no dia 8, que aí a gente já não vai ter o rodeio, o rodeio são três dias, eu queria que ficasse para duas semanas, mas o calendário da turma é apertado, e aí na outra semana, nós vamos ter lá no Parque Cláudio Coelho, vai continuar a expo genética, leilões, exposição de gado, e aí nós vamos ter no dia 8, um show, que é a despedida, o Cabaré, que é Bruno e Maroni, e Leonardo, esse não é gratuito, esse não é gratuito, é um show, que já não é gratuito, mas vamos ter lá dentro do parque, a entrada vai ser de graça, para o acesso ao parque, e vai ter ali alguns espaços, que estão sendo montados ali, alguns afters, restaurantes, vai ter parque de diversão para as crianças, então assim, o espaço vai estar aberto, para a população de Campo Grande, participar, ver o rodeio, assistir show gratuito, na primeira semana, durante a semana, conhecer o gado, levar as crianças, para ver o movimento, participar do parque, comer ali um espetinho, se divertir, então esse é o nosso objetivo, um evento que tem na sua base, negócios, e que vai gerar emprego, na nossa economia, em mais de 50 setores, que vai fortalecer, a nossa pecuária, importante isso, vai dar oportunidade, para o nosso criador, adquirir a melhor genética, do Brasil, se não do mundo, na raça Nelore, e esse momento, de entretenimento, com a PBI, aqui, nosso tricampeão mundial, que é um ícone, é o Pelé, do rodeio, aqui em Campo Grande, junto com a sua família, organizando junto, esse evento, e trazendo o que tem de melhor, no evento, de montar em touros do planeta, e tal, para toda a população de Campo Grande, eu não tenho dúvida, vai ser um grande evento, e esperamos todos, Campo Grandense, Sul Mato Grossense, lá, no Parque Laucida de Coelha, a partir do dia 31, às 19 horas, a festa começa, e vai começar com força. E onde a gente adquire, os ingressos para o Cabaré? Os ingressos para o Cabaré, eles estão no site, do Santo Show, tá? Do Santo Show, e os ingressos, para os camarotes, dos eventos da montaria, é no g2ingressos.com.br, q2ingressos.com.br, quem quiser um camarote, open food, open bar, vai tomar um isque de 18 anos, vai ter o buffet Murano, atendendo nesse camarote, né? Quem quiser um outro camarote, e adquirir ali a sua bebida, do que quiser tomar, tem um camarote também, todos eles, os preços são muito acessíveis, né? E tem a área VIP, que é aquele espaço do Front State, que vai ficar olhando o rodeio de perto, inclusive vendo também o show, ao vivo, pertinho dos artistas. Então, é uma oportunidade também, que quem quer ficar um pouco mais confortável, ter garantido o seu espaço, porque esse evento também, ele é entrada livre, mas nós temos uma limitação, né? De pessoas, adquira aí, entra aí no q2ingressos.com.br, e escolha ali os espaços, preço bem acessível, para poder participar também desse evento, junto com a população que vai ali prestigiar. Adriano, o rodeio aqui vai ser classificatório para alguma competição maior? É classificatório para o mundo, principalmente esse evento, que esse evento do Campo Grande, nós temos dois níveis de competição no Brasil. o evento normal e o Master. Aqui, como serão 80 mil reais em prêmio, 80 mil reais serão divididos para os competidores, é o evento Master. Então, esse evento Master, ele conta uma pontuação diferenciada para o Mundial também, para o Mundial. Então, por isso também, nós temos questão de trazer essa etapa Master, aqui para o Campo Grande, para os competidores, já ir somando o ponto. Como está no comecinho do campeonato, lá nos Estados Unidos também, a pontuação daqui, com certeza, se não for essa molecada que já está lá, só vieram para participar aqui, se não for eles que ganharam, se for alguém que está um pouco abaixo do ranking deles, já pode, agora já vai começando o ano, subir para a primeira divisão lá nos Estados Unidos. Então, todos os pontos do Brasil e do mundo, contam para o Campeonato Mundial, só que como o Brasil, o nível é um pouco maior, é um pouco maior, então, com certeza, o competidor que ganhar aqui, já vai direto para a primeira divisão lá nos Estados Unidos. Então, todos os eventos da PBR fazem parte do circuito mundial, e todos os eventos da PBR contam pontos, de duas maneiras, essa aqui é a Master, é a que mais conta pontos. Então, para você que nunca assistiu um rodeio de altíssima qualidade, de altíssima qualidade, com organização, um padrão internacional, que a PBR, ela segue todos os padrões internacionais, nós temos um protocolo a ser cumprido de execução de evento, e também de protocolo animal. Então, a gente segue essa, o evento que você vai ver aqui, no primeiro dia de competição, vai ser igualzinho o evento que você ia assistir, por exemplo, o Fort Worth no Texas, ou Las Vegas nos Estados Unidos, ou Denver no Colorado, ou San Antonio no Texas, enfim, é a mesma verdade, a mesma execução. Então, você que nunca assistiu um evento muito, muito bom, vem aqui, e você vai ter uma super exposição, com o melhor da genética do Nelore mundial, eu não sou daqui, então eu posso falar, é o melhor da genética do Nelore mundial, não só o Nelore padrão, mas também o Nelore pintado, enfim, o melhor gado, uma diversão muito boa, saudável, lugar da família, lugar para os jovens também, um lugar muito seguro, com segurança, 100% monitorado, todos os espaços dentro da recente exposição são monitorados, então é de muita, é de muita segurança, os melhores locutores, os melhores músicos, os melhores, assim, é entretenimento para a família inteira, você está convidado a vir participar dessa grande festa, nós, por diário, estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa exposição, que já é um sucesso e vai ser cada vez maior. Adriano, Paulo, muito obrigada por essa entrevista, fiquem à vontade para convidar os campograndenses para participarem da exposição. Eu já acabei de fazer o meu convite, vamos lá, não festar. Eu quero agradecer ao JD1, agradecer a você, Carla, mandar um abraço para o Danilo Costa, para a Rosana, pela oportunidade, e dizer, nós estamos aí com um evento internacional merecido para a nossa capital, uma cidade, a capital do estado tão empujante como está o Mato Grosso do Sul, uma oportunidade de entretenimento, oportunidade de grandes negócios na exposigenética, e eu convido, reitero, que a população do Mato Grosso do Sul e de Campo Grande possa se fazer presente. Do dia 31 ao dia 2, rodeio e show, mas do dia 31 até o dia 10 nós teremos leilões, exposição de gado, restaurantes, parque de diversão, entrada franca para toda a população ir lá se divertir e fazer bons negócios. tadeunnoticias.com, a notícia no seu celular.